Fala galera coral, estamos aqui em mais uma edição do Expresso Beberibe, de nosso Expresso Beberibe, e aqui eu já aproveito para pedir para os amigos curtirem o nosso novo programa, nosso novo projeto, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Também estamos sorteando uma camisa oficial do Santa em nosso Instagram, por conta de nossos 3 mil inscritos, e as informações estão lá no nosso Instagram. É isso aí, vamos agora falar do nosso tricolor, do nosso jogo, da partida de ontem que ocorreu no estádio do Arruda contra o Ferroviário de Fortaleza, o Tubarão da Barra, e um jogo cuja vitória era de suma importância para a nossa saída aí do Z2, nos aproximaria bastante da porta de saída do Z2. Infelizmente a vitória não veio, acabou sendo um empate que para nós acabou sendo um lucro, devido aos acontecimentos da partida que vão, e sei lá agora. O Roberto Fernandes, ele pôs em prática o que havia prometido, o que havia comentado logo após o encerramento da partida lá em Calcaia contra o Floresta, onde vencemos por 2x0. Ele falou em entrevista que parecia ter encontrado a forma de Santa Cruz jogar. Ontem foi posto em prática, o Santa Cruz entrou ali com 3 zagueiros, né, com uma única modificação devido à suspensão de Maicon Lucas, né, que foi a entrada do Vitinho. E o Santa Cruz começou a partida relativamente bem, o Santa Cruz começou empurrando o ferroviário para o seu campo de defesa, o Santa Cruz buscou ditar o ritmo de partida, ditou o ritmo de jogo, buscou se impor, né, durante 20 a 25 minutos isso aconteceu, agora continuou latente em um defeito que nos acompanha desde o início de nossa temporada, né, que é a inoperância de nosso ataque. O Santa Cruz, ele não chuta, ele não agride. O único chute efetivo que teve nesse período foi o chute de Leonan, né, que ele arrematou fraco, e o goleiro defendeu facilmente. Com o passar do tempo, o ferroviário foi equilibrando as ações, né, entrou, o ferroviário, ele começou a marcar nossas melhores, para as nossas melhores jogadas, certamente isso daí foi observado pelo experiente treinador Francisco de A, né, que é um treinador antigo, treinador experiente, né, que está acostumado aí a rodar aí pelo Nordeste nessas competições, especialmente aí de Série C. Então, o Santa Cruz, ele, o ferroviário conseguiu travar o Santa Cruz e equilibrar o jogo. E isso acontecendo, o ferroviário passou a rondar perigosamente a nossa defesa. Ainda que não levasse tanto perigo, mas o ferroviário estava mais próximo do gol do que o Santo, apesar da partida estar equilibrada. Tivemos uma falha no final do primeiro tempo com uma falha de Breno Calisto, que, por sorte, nossa bola caiu nos pés de um velho conhecido nosso, que é o Augusto, né, que tanta raiva fez a nossa torcida quando por aqui passou. O Jordan saiu e defendeu facilmente. Vem o segundo tempo e a partida já começa com uma substituição estranha, né. Pelo menos, aos meus olhos, foi estranho, foi esquisito, eu não mudaria. Mas ele já entrou com o Elias Carioca no lugar do Leonan, né. Eu achei esquisito, porque o Leonan, ele não estava, não estava mal no jogo, não estava fazendo uma partida ruim. Então, o Roberto Fernandes, com essa mudança, ele retirou o Leonan, que não estava bem no jogo, colocou o Elias Carioca, que não fez nada, não acrescentou nada, não é. Manteve lá o Bruno Moraes, que até aqui não disse para que veio, né, não está no melhor de sua forma. E ele ainda fez um... Mexer em várias peças. Tirou o Júnior, o Júnior Sergipano, que estava bem no nosso miolo de zaga ali, junto com o Breno Calesto e o William Alves, e deslocou ele para a lateral. E aí ele não foi bem, o Júnior Sergipano não foi bem. Ele não deu o apoio que o Leonan tem, que o Leonan dá, né, essa capacidade de apoiar o ataque que o Leonan proporciona. E aí a gente estava precisando de um jogador mais agudo para tentar chegar ao gol, já que o empate não nos interessava. Então, para mim, foi uma escalação, foi uma substituição estranha. Ele mexeu muito mal e seguiu mexendo aí e fazendo outras substituições que eu, sinceramente, não gostei. A única que eu concordo foi a substituição do Lucas Rodrigues, que não acertou nada, até cobrança de lateral. Ele errou, não é? Pelo Wellington. Para mim, foi coerente. Era a única substituição que eu, sendo o Roberto Fernandes, faria. Mais tarde, ele tirou o Bruno Moraes e colocou o Levi, que foi peça novo em campo. Levi nada fez. Aliás, desde que veio, o Levi nada acrescentou ao Santa. Com isso, nós, o Roberto Fernandes, desencheu o time de atacantes, tirou o Jailson, quando ele só deveria reposicionar o Jailson. O Jailson estava jogando pelo deslocado para a esquerda. Ele podia botar o Jailson no meio para ele aproximar e alimentar o nosso ataque. Ele não fez. E o que acontece? Se o Santa Cruz já carecia de criação, a gente já teve essa dificuldade e ficou nulo. Então, o que acontece? A gente acabou dando espaço ao ferroviário e se aproveitou disso. Avançou suas linhas e simplesmente emboliu o Santa Cruz. E foi o merecedor do jogo. Por sorte nossa, eles não conseguiram acertar a nossa meta. O Adilson Bahia perdeu o gol com a barra aberta, praticamente, chutou por cima. E o Edson Cariús não marcou o gol. Aí, eu digo, foi uma boa intervenção de Jorda, né? Que fechou bem o ângulo e evitou o gol além do Carinho. Com isso, com esse empate, a gente agora está a cinco pontos de saída da zona do rebaixamento, já que o Floresta tem 12. E estamos a três pontos da Jacu e Pense. Ou seja, a nossa situação vai se complicando rodada a rodada. A vitória, como eu falei no começo, era essencial. Infelizmente, não veio. E aí, eu boto na ponta do Roberto Fernandes, que fez um esquema que não deveria ter sido desmontado. Ele deveria ter mantido esse esquema até o fim. Mexeu nas peças erradas e terminou piorando o Santa, né? Ele simplesmente destruiu qualquer possibilidade de vitória que o Santa Cruz podia ter no jogo. Então, terminamos no empate, nos complicamos, né? Agora, a gente precisa de vencer quatro e empatar um. Esse primeiro jogo dessa batalha muito difícil já vai ser lá em Salvador, num jogo não menos complicado contra o Jacu e Pense, não é? O que facilita aí vai ser a logística, porque o jogo, apesar de ter mudado de estádio, permanece em Salvador. Então, a logística é relativamente fácil. Um jogo num voo rápido, a gente chega em Salvador. O Santa Cruz ganhou um dia a mais de preparação, porque o jogo foi adiado para segunda-feira. E é isso. A gente não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, né? Vencer para deixar a lanterna com os baianos e torcer mais uma vez para o Floresta perder e a gente colar de vez e tentar sair dessa zona de rebaixamento. E para fechar com chave de ouro, né? Da nossa noite, não muito... Nossa noite não muito feliz. Roberto Fernandes vem na coletiva e me dá uma entrevista completamente estranha. Eu, sinceramente, não entendi nada do que ele quis dizer. Ele não falou nada com nada. O que ele mostrou muito foi uma irritação e uma impaciência que ele, como comandante da equipe, não deve, não deve, não deve, não deve estar tão nervoso, né? Não deve ter esse comportamento. Terminou expondo um atleta que ele falou veementemente que quis mudar o esquema de três zagueiros, quis tirar o esquema de três zagueiros e escolheu tirar o Leonan, porque os últimos gols que o Sofra foi, foi nas costas do Leonan, quer dizer, expôs o melhor jogador que temos na posição, que é o Leonan. Para não dizer que é o único jogador que tem essa capacidade. E ele expõe o rapaz dessa maneira, né? Cria um mal-estar, gera um mal-estar, desmotiva o jogador. Eu acho que foi uma expulsão desnecessária. Então, as mexidas do Roberto Fernandes, para fechar aí o nosso Expresso Beberibe de hoje, foi tão infeliz e tão confusa quanto as suas trocas. A única coisa certa dele foi essa relação. Então, vamos para Salvador, vamos seguir torcendo, né? Agora para buscar o nosso resultado fora e seguir aí na luta pela sobrevivência. Boa noite e Viva o Santa! Boa noite!